Fala aí, rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Fiquei falar com vocês, é o Roby e estamos de volta aqui, se eu dei um vídeo em dois, tá certo? Vamos continuar aqui o episódio 5, agora a gente está dentro aqui da prefeitura Deixa eu usar uma seringa Posso usar, pegar outra aqui Beleza Beleza, então, bom, agora a gente tem que achar o bagulho lá que ele falou que vai ajudar a estabilizar um pouco aqui a situação em Union, certo? Então, tirar uma olhadinha aqui pra ver se não tem nada Beleza, peraí Só Deixar aqui a minha janela Beleza, bora lá Caral E agora? E agora? Mas eu vou te corro Não posso ir batendo isso aqui Não posso ir batendo isso aqui Opa Relatório Problemas estruturais Esforço de expansão e espera A retenção do mapa original é fundamental Além da fratura no terreiro E perda do controle atmosférico A simulação da luz do dia também foi comprometida Contra medida foram estabelecidas Mas recebemos relatórios de problemas previamente não categorizados Memórias dos cidadãos estão sendo reescritas Também recebemos relatórios de desmorfia corporal e tendências violentas sem explicação Aqui já é um relatório Falando que já tava começando a acontecer Tretas aí Tá dando ruim já Eu posso descer e posso salvar Tá beleza Então aproveite a gente tem que ir pra cá Certo? Aqui não vamos pra cá Vamos dar uma voltinha Então vamos entrar nessa daqui Ih, fodeu Pô, outro soldado morreu É, tá por perto Fique perto aí, Sebastião É que assim, eu tô condicionado nessas salas aqui Onde tem esses baratos, né Puta, a merda vai tá Beleza, vamos lá Bom, parece que não tem nada, né Vou entrar aqui nessas salinhas aqui Ah, que susto Estou ouvindo barulhos Eita, aqui não é só olhando pra cá Eita, aqui não é só olhando pra cá da moeda Tem um olho Eu ouvi barulho Você não tem nada nesses barulhos de vidro que eu não ouvi Onde é que nós estamos? Eu subo ou continuo aqui? Não sei Acho que era melhor eu ir lá salvar, né? Nossa, está muito escuro aqui Não sei se eu vou e salvo antes de subir, mas se bem que tem uma escada para descer Deixa eu ver o mapa Eu não tenho mapa Vou voltar, porque tem um lugar que eu não explorei ainda Beleza Agora eu tenho que subir para o segundo andar, né? Mas eu não vi o que tem, se tem alguma coisa aqui Não tem nada, bom Então eu vou ali para salvar rapidinho E a gente vai para o segundo andar Para de correspondência Cadê? Cadê o bagulho? Onde será que vai dar isso aqui? Podia ter um mapa aqui, né? Deixa eu salvar aqui rapidinho Show É essa maneira que vai dar aqui embaixo Talvez seja outro caminho para a medula, né? Mas vamos subir então Vamos lá no segundo andar Onde a gente queria ir Ele já está salvo, né? Aqui na portinha A gente provavelmente vai ter que acessar ali, né? Para ver essa... Essa imagem do... Do maluco ali Para descobrir o que é ele ali, né? Estou achando estranho esse monte de câmera por aqui, velho Vai dar alguma merda Porque tem um monte de câmera Tá, tem que passar ali pela... Crestinha ali Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Nada Nada Deixa eu ver se vai dar uma merda, ó Deixa eu ver se vai dar uma merda, ó O que é isso? Eu sei Eu sei O que é isso? Essa câmera é tão antiga Deve significar algo Ah, acho que entendi Captei Então eu tenho que fazer uma foto igual ali Então eu tenho que fazer uma foto igual ali Essa câmera é tão antiga É de significar algo Então eu tenho que colocar a rosa Aqui, certo Colocar a colar na mulher E girar ela Aqui, né Acho que tem que imitar aquela foto ali, tá vendo? Parece que é isso, né Aqui, né Não Tá tirando foto Chuta a porra que eu tomei, velho Ele passou bem aqui na nossa frente O veado É, meu filho Apreciar A arte Apreciar a arte Tá, vai ter que ficar olhando nos quadros, né Somente nesses quadros que estão iluminados, certo? Quem vem com essa coisa? Tem um arquivinho Vamos lá Vankirk É, rapaz E tem aqui Tipo um lixão, né Tipo um lixão, né Onda, frozen Nato O que é Nato O que é Nato? O que é Nato? Não sei Sei lá Em trash Eu lembro isso É ainda um caso frio Então, das duas Ou o cara ficou perturbado Porque ia assassinar A amiga modelo dele Ou Ele que matou ela, né Só que parece que tudo parece ser a foto dela Não tem mais fotos O que é Nato? O que é isso? Certeza, é ele que matou a amiga dele. É a Lily. Esse cara está jogando comigo. Cheio de sangue. O que é que podia pegar esse presente inocente? Você está ouvindo a musiquinha? Esse é perfeito. Naturalmente. Ele é meu trabalho, depois de tudo. A morte preservada em nitróis. O que é isso? Vamos olhar de novo para cá. Eu odeio o manequim. Que coisa mais sinistra que o manequim. Parece que é o seu manequim. Fica aí. Posso quebrar esse manequim? Vamos ver. Não. É o manequim intangível. Desenvolver aqui. Botar aqui vinho. E entra um troféuzinho. A gente armou os móveis no sagão da prefeitura. Transformado em outra transmissão congelada. Pobre coitado. Se já não estiver morto. Antes de ser jogado de lá. Ele morrerá se cair. Caraca. Lá estão umas coestas aí. Outro. Mas o que depois? Ouço barulhos. Tem algum item secreto aqui não? Uma chavinha? Eu vi barulho aqui dentro. Caraca. Que macabro. Eu vi barulho aqui. Tá ali, tá ali. Mas eu vou pra cá primeiro. Como é que é o nome do cara mesmo? Stefano? Stefano? Valentini? Sei lá o nome do cara. Deixa eu ver aqui de direito nos arquivos que a gente pegou. Não, eu quero ver o jornal lá. Mas por que que não tá aqui? Aqui ó. Quero ver o nome dele. Stefano Valentini. Stefano? O que é da puta? O que é da puta? Não posso fazer nada aqui. O que é da puta? Vamos ver o escuridão. O que é da puta? Caraca, tá macabro, hein? Essa escada aqui é infinita, hein? Ou não? Eu ia subir de volta. O que é que é aquilo ali? Ele tá andando devagar, não tá correndo não. Fudeu. Tá, tá todo mundo virado pra lá. Não gravei. Opa! Biscado com garranches, é uma muito beleza pra deixar na sua. Se eu fiz polas, eu gostaria de levar crédito. Mas é bom saber que há outros artistas aqui. Caraca, beleza. Será que tem mais alguma coisa aqui? Strange. Tem mais alguma coisa aqui, gente. Eu vou alterar a sala do manequim. Mano, que viagem. Ó, transformei ali. Tá, a máquina tá ali. Então vai ter alguma coisa aqui. Tá dando munição. Tá dando munição. Tá dando munição. Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal pra mais conteúdo. Eu volto com vocês no próximo vídeo, provavelmente com um embate aqui. Tá bom? Valeu, rapaziada. Beijo. Tchau.